Dia das crianças chegando e eu tô aqui hoje na Casa Americana, no Shopping Americana pra mostrar pra vocês três dicas de produtos que você pode comprar aqui. Aliás, a gente vai dar uma passeada rápida aqui pelo setor de brinquedos mostrando a grande variedade que a gente tem aqui na Casa Americana. A minha primeira dica de hoje, ó, eu estava perguntando às meninas aqui do setor pra me dizer assim, Luciano, esses daqui são os que a galera procura mais aqui. E por incrível que pareça, um velho e bom caminhão de bombeiro, cara, que a criançada adora. Olha esse caminhão aqui, que maneiro, amor. Além desse caminhão de bombeiro, você tem esse caminhão de lixo aqui, cara, cheio de detalhes. Ele acende, é ideal pra crianças a partir de 4 anos de idade. E tem 15% de desconto, pessoal. E esse caminhão gigante que tem aqui esses dois modelos, pessoal, que é da mesma linha, ele tá a partir de 82 dólares. Agora eu vou trazer pra vocês uma outra dica bem bacana. Segunda dica de hoje pros meninos e a gente vai fechar com a terceira dica. Claro, a gente vai passear aqui pelo setor. Essa pista aqui, que nunca sai de moda. Eu lembro que meu filho, quando era menor, a gente tinha uma pista presa na parede. Aqui, ó, essa daqui, ó, é uma linha da Disney, né, dos carros, né. Essa pista aqui, show de bola. Lembrando que tá tudo com 15% de desconto, pessoal. Então você vai conseguir comprar essa pista aqui, ó, a partir aí de 40 dólares. Que maneirinho. Mostra esse carrinho aqui, amor. Olha só que legal, cara. Muito legal. É que a gente tem, ó, todos eles, tá vendo, ó? Tá vendo aqui as cores aqui? E pra você ter uma ideia geral de como ele é. Que maneiro, cara. Isso aqui a criançada se amarra. Mas, pra quem gosta de mais velocidade, olha essa aqui da Ferrari, gente. Que pista maneira. Aqui os carrinhos aqui, ó, tá vendo, ó? Também você tem aí 15% de desconto. Vai tá esse preço que tá aí, não é o preço, pessoal. Vai sair a partir aí de uns 65 dólares, tá? Agora vamos pra parte das meninas. Olha, gente, Cry Babies. São esses bichinhos aqui, esses bebezinhos, né, com a roupinha. Muito lindo. Aí tem o menorzinho que vem com o carrinho. Isso aqui é uma febre agora que as meninas gostam também. O preço, amor, tá 48, mas tem 15% de desconto. Vai sair por 42 dólares, a partir de 40 dólares, mais ou menos. E o legal é que você também já encontra o acessório que é aqui, ó. Tá vendo? É uma roupinha pra você trocar a roupinha desse bebezinho maior. Aí tem também... Eu achei o máximo é isso aqui, ó. Um guruzinho pra menina levar o baby, gente. Pra eu levar o baby. A moela disse pra gente que ia chegar mais... Vai chegar muito mais coisa desse bebezinho aqui, do Cry Babies. Vai chegar outras cores, outras roupinhas. Um monte de outras novidades, assim. Então, pessoal, agora eu quero mostrar pra vocês, assim. A gente já deu três dicas que, na verdade, viraram quatro, cinco. Já até me perdi nas dicas. Quer mostrar pra vocês, assim, um apanhado geral do setor de brinquedos aqui da casa americana. Então, pessoal, você vai encontrar Nerfs, vários modelos. Linha Star Wars. Tá vendo aqui, ó? Olha aqui, amor. Quem é esse bichinho aqui? Fala pra mim, amor. Ó, os bonecos. Homem-Aranha. Tem tudo. Olha só. Gente, Pantera Negra, né? Capitão Marvel. Olha só que lindo, ó. O Capitão, olha só, amor. Ali, ó. Muita coisa. Tá vendo? Tudo com 15% de desconto, pessoal. Coloma. Esse daqui é o Dragon Ball articulado, ó. Esse é o articulado? Esse é o articulado. Pode separar que a gente vai levar pro nosso bebê dia das crianças. Tá chegando, amor. Olha quantas coisas do Dragon Ball. Do Dragon Ball, né? Caraca. Tudo articulado. Tudo articulado, ó. Meu Deus, já sei o que eu vou dar de dia das crianças pro meu filho. Pode separar, amor. Um pra dar pra eles presentes pra ele. Escolhe aí, tá, amor? Tira a foto pra mandar pra ele. Pessoal, pras meninas, Baby Alive. Acertei. Variedade. Olha só quanta coisa. Vamos mostrar mais coisas pra vocês aqui, pessoal. Pessoal, variedade de Legos. Inclusive, todos em promoção. Vou passar aqui, rápido, aqui, ó. Todos os gostos. Olha só quanta opção de Lego que você tem aqui. Gente, a parte de brinquedos aqui da Casa Americana é uma das maiores aqui do Paraguai. Olha isso, galera. Muita coisa. Muita coisa mesmo. Pessoal, olha só. Aqui você tem essa parte que você tem alguns com preço com 10 dólares e 5 dólares. Olha quanta opção. Gente, aqui você fica maluco porque o setor, ele é muito grande. Você tem muitas opções, tá? Olha só. Dia das crianças chegando. Então, aí, a melhor dica pra comprar brinquedo no Paraguai, pessoal. Essa linha aqui, pessoal, é uma linha muito top da Marvel, cara. Muito top mesmo. Pessoal, você quer Funko? Olha quantas opções de Funko você tem aqui. A partir de... 13,5. É, mas tem 15% de desconto. Vai sair a partir de 11 dólares, mais ou menos. Olha quantas opções de Funko Pop que você tem aqui. No Brasil, isso daqui sai por quanto, amor, a gente viu na Bienal? Mais de 100 reais. Mais de 100 reais. Não tem como. Valeu. É, eu não sei se eu sei falar direito. Or generation. Or generation. Alguma coisa assim. Mas é uma boneca nova. E elas... Cada caixa vem com o nome de cada boneca. Essa, no caso, é a Liliana. E ela já tá pronta pra andar a cavalo, gente. Mas ela vem com alguns acessórios pra eu trocar de roupa. Ela já tá, inclusive, com a... Com o prêmio ali, ó. De primeiro lugar. Que ela já ganhou. Olha aqui. E tem o cavalo. E olha o cavalo. Tem lá. Coisa amada. Olha só, gente. Ainda troca o rabinho aqui dele. Tem escova pra pentear a trança dele. Olha aqui, gente. Ela senta aqui mesmo, entendeu? Ela é maciazinha. Dá pra você... Ela se mexe. Qual o preço dessa boneca, né? Então, essa boneca tá pra 100 dólares. Mas é 100. E antes que vocês perguntem, será que tem brinquedos da Fisher Price? Acertei o nome. Tá aqui, ó. São muitas opções da Fisher Price. Muitas, 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 muitas opções, ó. Gente, você vai encontrar os principais brinquedos da Casa Americana aqui, sem dúvida nenhuma. Eu acho que é o maior setor de brinquedos aqui de Cidade do Oeste. Sem medo de errar. A gente já foi em outras lojas, mas assim, aqui você vai encontrar tudo, beleza? A gente não achou muito brinquedos muito. Ó, o gerente geral da loja, que é pra você chorar aquele desconto, ele se chama Jair, tá bom? É Jair, procura ele. Fala que viu esse vídeo aqui no Mastery. Por quê? Porque sempre tem desconto aqui na Casa Americana, sempre tem algum benefício. Vai lá, conversa com ele. E aqui tem o que você procura, né, gente? É uma facilidade. Você chegou aqui, você acha? Aqui na descrição do vídeo tem os grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook e tem o meu guia Como Comprar no Paraguai com dicas incríveis pra você. Eu acho que é isso. Feliz das crianças. Bye.